Bom, agora a gente vai partir para a parte da pele da zebra, tá bom? Então nós vamos precisar aqui de pasta branca e pasta preta. Então vocês vão abrir a pasta branca, pode ser um retangular, um tamanho retangular, e depois a pasta preta tem que estar do mesmo tamanho que a branca. Vamos lá que vocês vão entender. Então vamos abrir a branca primeiro. Aqui, se vocês quiserem que a parte branca da pele da zebra fique mais, que apareça mais, então a pasta tem que estar mais grossa, tem que ser mais grossa do que a preta, tá bom? Então aqui eu já tenho a minha branca e agora eu vou fazer a preta. Eu deixei a pasta preta mais fina do que a branca, agora nós vamos colocar uma sobre a outra. Bom, muito bem. Aqui eu já coloquei uma pasta branca, a pasta preta mais fina do que a branca. Agora eu vou fazer assim, eu vou recortar em três partes. Um, dois, então ficou um, dois, três, e aqui eu vou recortar. Vou colocar uma sobre a outra. Sempre apertando. Aperta bem, não precisa colar, não precisa passar água, nada. E aqui agora eu vou cortar ao meio, vou pegar uma faquinha. Vamos cortar com a faca para poder serrar. Então, vamos lá. Colocar uma sobre a outra novamente. Aperta. E agora a gente já pode iniciar cortando as nossas listas. Então, vamos lá. Eu vou cortar também, como se tivesse aqui um dedo, né? Eu marco um dedinho, mais ou menos aqui um centímetro, e vamos cortar. Para fazer uma pele de zebra também grande, é só fazer vários. Façam vários, vão guardando, colocando com plastiquinho em cima, e depois vão, vamos fazer da maneira como que eu vou proceder agora. Presta atenção. Eu cortei aqui. Agora eu vou tirar, vou cortar novamente. Bem aleatório, como se fosse assim, um quebra-cabeça. Tá? Não precisa se preocupar. Pode ir cortando. Vamos fazer diferente essas listras. Elas não vão ficar em sentido reto. Nós vamos fazer ela toda trabalhada, toda bonita, bem diferente. Muito bem. Depois de cortado, agora nós vamos unir essas peças. Não se preocupem, vamos montar como se fosse um quebra-cabeça. Vamos só encaixando primeiro. Encaixa tudo. E agora, depois, quem quiser, claro, fazer maior, façam mais listrinhas. Vamos apertar ela, como nós fizemos com a outra, apertando, pra que ela se una. E depois a gente vai abrir com o nosso rolo. E depois a gente vai abrir com o nosso rolo. Prontinho. Nós já fizemos aqui a nossa pele de zebra. Vou pegar ela pra que vocês visualizem melhor. Olha que lindo. Pra quem quer fazer um laço, simplesmente um tecido, como se fosse uma encharpe no bolo. Ou até mesmo cobrir todo o nosso bolo. Está prontinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Seu bolo agora, daqui pra diante, vai começar a ficar lindo, maravilhoso. E eu estou chegando aí com outras técnicas muito legais, tá bom? Fiquem atentos. Não esqueçam de compartilhar, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.